Rola pra frente, esquadrão bacabalense, no fim do campo da torcida campeã, bate um coração azul. A volta do BEC, o Bacabal Esporte Clube, era um sonho que alimentava o imaginário dos esportistas bacabalenses. Agora, esse sonho é uma realidade. Na tarde dessa quarta-feira, aconteceu um grande momento esportivo para Bacabal. É o retorno do BEC, Bacabal Esporte Clube, a paixão do Mearim. Aqui, no estádio do Colégio Leda Taja, no Juarez Gomes, a equipe que assume o BEC, resolveu se reunir. Está realizando já o primeiro treino da equipe, visando já participar bem próximo do campeonato da segunda divisão do estádio do Maranhão. Comissão técnica, curiosos e representantes da torcida organizada Fúria do Mearim, participaram do primeiro treino de relançamento do BECão Maravilha. Rapaz, é uma iniciativa positiva, né? Doutor Emílio Carvalho aí, mais o Sérgio Murilo à frente. Sérgio Murilo que tem toda a credibilidade já, já trabalhou em outros times como diretor. E aí eu só tenho a parabenizar o Emílio, mais uma vez, o Sérgio Murilo, e dizer que a torcida está aqui para apoiar. O que for de benefício para o Bacabal, a gente está aqui para apoiar. Beleza? A Fúria vai se organizar e voltar com toda a força? Com certeza. O que depender da torcida, o Bacabal não tinha nem saído de onde ele merecia. A Fúria é 100% BEC. O novo diretor do BEC, o professor Sérgio, está muito otimista com a nova fase do time. Lembrando dos primeiros dias que eu cheguei em Bacabal. Eu fui ali no estádio Correão e assisti o treinamento do Bacabal Esporte Clube. Eu era um profissional recém-formado e eu fui ali, então, técnico Marlon Coutrin, e pedi para ajudar, ajudar ali a recolher os cones, ajudar a recolher ali os pratinhos durante o treinamento. E ali despertou um sentimento no meu coração de que aquilo ali era muito grande. Ali era algo que o povo daquela cidade, o povo dessa cidade, ele tem um carinho, um amor muito grande por esse clube. E desde então eu tive a possibilidade de ser preparador físico, de ser treinador e hoje ter a possibilidade de estar à frente. E por isso eu agradeço muito ao nosso amigo Emílio Carvalho, porque é preciso ter muita coragem, é preciso ter muito empenho para que a gente possa realmente tornar o Bacabal essa grande potência que ele é no coração das pessoas. Ele é no coração das pessoas, mas a gente precisa retornar ele a ser de fato no cenário do futebol maranhense, no cenário do futebol nacional. Sem dúvida nenhuma é um desafio muito grande, mas eu creio primeiro em Deus e creio que eu estou preparado, porque eu não caí aqui de paraquedas, eu estou aqui me preparando há muito tempo para chegar nesse momento e contribuir, não sozinho, mas com todas essas pessoas. Eu não poderia deixar de reconhecer, meu amigo Samuel, eu não poderia deixar de reconhecer as pessoas que tornaram esse Bacabal conhecido. Por isso que eu trouxe para cá, para perto de mim, o Dentinho, artilheiro do Brasil, um homem que tem um jogador ex-atleta, que tem uma história no futebol nacional e também em Bacabal. O Claudessi, que é preparador de goleiros. Então assim, eles têm uma história, eles precisam fazer parte. Nós como Bacabalenses precisamos honrar a história das pessoas. E esse está sendo um pontapé inicial para que a gente possa, de fato, honrar as pessoas que deixaram um legado nesse clube. E hoje eles vão poder contribuir mais ainda agora nessa nova comissão técnica. Professor, o time vai contar com quantos atletas? A gente tem uma média de 25 a 30 atletas, atletas fundamentalmente de Bacabal e região. Eventualmente a gente vai reforçar com alguns atletas de fora do estado, porque realmente são algumas posições que a gente não consegue encontrar no momento aqui em Bacabal. Mas, fundamentalmente, 80% desse trabalho de renovação, ele vai passar pelos atletas de Bacabal. Atletas muito bons, todos eles que estão aqui. A gente que acompanha o futebol amador. O melhor que nós temos em Bacabal hoje está aqui vestindo a camisa do Bacabal Esporte Clube. E a gente acredita muito nesses atletas, que a gente pode, realmente, dando as condições necessárias para eles, que a gente possa, realmente, de fato, levar o Bacabal Esporte Clube novamente ao cenário de forma positiva. Como é que vai ser a logística? Os jogadores que, porventura, são de outras cidades, terão apoio para ficarem em algum alojamento, em algum local? Sem dúvida nenhuma. Toda a estrutura foi planejada, ela foi pensada para que não falte nada, porque o nosso papel, justamente, da diretoria é esse, dar as condições necessárias fora do campo, para que, dentro de campo, o resultado aconteça. Então, os atletas vão ter um alojamento adequado, vão ter uma condição de dia a dia adequada, vão ter alimentação adequada, condição de treinamento adequado, e, principalmente, salário em dia, porque são profissionais, precisam, realmente, das suas remunerações. E a gente já tem isso tudo planejado. A gente não vai correr atrás para conseguir isso. É óbvio que as pessoas que queiram nos ajudar, os empresários, a gente... O Bacabal é de todos, o Bacabal não tem dono, o Bacabal é da cidade de Bacabal. Então, a gente recebe as ajudas de livre e espontânea vontade, contribuam. Quem não puder contribuir, contribua com sua torcida, porque a gente precisa, realmente, de volta, devolver o orgulho do bacabalense para que ele possa, realmente, compreender, ter de volta o Bacabal Esporte Clube no seu coração. A gente vai treinar aqui no Leda, a gente vai treinar no Areal, a gente vai treinar no Campo do Setúbal, porque a gente precisa despertar de novo no Bacabalense o sentimento de pertencimento que esse clube tem. Então, é isso, a gente vai treinar na sua porta. Aguarde aí, Bacabal Esporte Clube, Leão do Mearinho, primeiro campeão maranhense do interior, vai aí, também, treinar na sua porta. Receba ele de braços abertos para que a gente possa fazer um grande trabalho. O técnico Marcos Vinícius é quem vai comandar a equipe na temporada e fala das expectativas da volta do BEC. Primeiramente, isso aí, para mim, é uma oportunidade muito boa, muito grande. Então, eu estou bastante preparado, né? E o trabalho que a gente vem fazendo é um trabalho minucioso, até porque a competição está muito em cima, a gente não pode dar uma carga muito puxada em cima desses atletas, né? E isso, o Renato já está preparado ali, que é o preparador físico, já tem uma certa experiência, ele sabe como funciona, né? O que a gente quer é colocar essa equipe, no máximo, uns 50%, 60%, 70%, né? Pronta para essa estreia e que a gente possa conseguir esse resultado positivo dentro da nossa casa. Bom, você tem a previsão do início da competição? Olha, o que a gente tem de informação é que a competição, até o momento, foi adiada, né? Então, até isso, para a gente, é uma coisa até importante, que a gente tem mais tempo para trabalhar, para preparar a equipe, né? Para no dia da estreia, a equipe chegar bastante preparada para a gente poder conseguir esse êxito, que é o nosso três pontos dentro de casa. Vitinho, atleta do município de Lago Verde, fala da expectativa de jogar a temporada pelo Bacabal Esporte Clube. Cara, é uma alegria estar aqui, num clube com uma história imensa, e eu vim de Lago Verde para Somar, né? Porque aqui tem grandes jogadores, e vim para agregar aqui, se com Deus ajudar a gente, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Doutor Emílio Carvalho é o mercenas que tornou possível a volta do BAC, nas competições do Campeonato Maranhense. Informa como será o trabalho da nova equipe coordenadora do BAC. A palavra que eu tenho é gratidão a Deus, e me dá a oportunidade de trazer de volta esse sentimento à nossa cidade de Bacabal. Eu não estou aqui para falar quem fez e quem não deixou de fazer, mas o BAC recomeça do zero, trazendo o sentimento da população que tanto almejava o retorno do BAC, porque eu fui criança, nascido em Bacabal e criado, e vi o quanto o BAC contribuiu com a nossa cidade, que foi o único campeão maranhense do interior, foi o BAC. Então, eu não tenho palavras para agradecer a Deus, que usou a minha pessoa como ferramenta para que trouxesse de volta esse sentimento à população bacabalense. Fico muito feliz em poder contribuir. Todos são sabedores que eu, desde o começo da gestão do prefeito Edivan Brandão, faço parte da gestão. E é uma coisa que eu tenho cobrado bastante, é que a volta do Correão. E o prefeito já firmou esse compromisso junto à população, juntamente com a minha pessoa, que até o final do seu mandato, que ainda resta um ano e cinco meses, ele vai entregar o Correão à população bacabalense. E isso me enche de alegria e de felicidade, saber que nós iremos contar com o time bacabalense, que é orgulho da nossa cidade, e com o nosso estádio de volta, para que a gente possa estar lá torcendo e lutando pela nossa vitória e dos nossos times bacabalenses, que no caso também é o BEC. O Davi Brandão, que todos conhecem, é o deputado do esporte, é um deputado jovem, que tem contribuído muito com o esporte, não só da cidade de Bacabal, mas a nível estadual. E eu fico muito feliz em ter esse parceiro que vem ajudando a população junto ao esporte bacabalense. Também, como é que foi o planejamento? Houve uma reunião antes, uma conversa, um consentimento para que chegasse a formação de toda essa comissão técnica, os jogadores que são também da cidade de Bacabal, os reforços que devem ainda chegar para reforçar ainda mais essa equipe? Sim, é verdade. A gente vem há alguns meses já, eu juntamente com o Sérgio, tendo reuniões, buscando viabilizar a situação do BEC. O BEC não estava na cidade de Bacabal, a gente teve que resgatar ele que estava em outra cidade, e a gente vem tentando, sim, todos os dias, buscando melhorias, buscando jogadores, tentando resgatar o jogador da nossa terra, o nosso bacabalense, para que ele possa estar em campo, e buscando comissões técnicas e melhorias para que o nosso time possa alcançar o êxito ainda esse ano, para subir a primeira divisão. O anúncio da volta do Bacabal Esporte Clube ao cenário maranhense, enche de esperança o torcedor bacabalense, apaixonado pelo time. Agora, é de blasas dificuldades, fazer o gol da alegria, e correr para o abraço. O BEC é do povo bacabalense. É isso, leão do mearim, bola para frente, esquadrão da cabalense, doceito branco, da torcida campeã, bate o coração azul e branco, e mistura nas cores, na raça dos povos, no abraço sincero, no tempo de gol, mostra a sua vida.